Fala galera, aqui quem está falando é Tiki Prata, saiu para você galera, mais um vídeo aqui de Bracho 2017 galera E é isso galera, pedindo aí a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera E divulgue para os seus amigos, galera no último vídeo a gente disse que a gente conseguiu a classificação lá na Copa do Brasil E aqui agora vamos pegar o time do 3 Strongt pela final da Libertadores galera E se você quiser baixar o link para você baixar o Bracho 2017 vai estar aí na descrição lá no site oficial deles E deu só algumas mudanças só no jogo, mas o que a gente queria muito não mudou Que foi como se fosse que aparecesse alguma coisa aqui dos jogadores da base aqui Pronto, o jogador da base aqui mostrando alguma forcinha dele aqui de lado Não tem lá também, só mudou algumas coisas, só coisa pequena para o placar mudou É, só mudou algumas coisas galera, então é isso aí Depois, eu não sei, eu não vou fazer vídeo sobre o Bracho 2017 Porque tem muita gente já fez aí, se vocês quiserem ver, tem lá no canal de Joe Walken aí Ele também fez um vídeo aí mostrando que atualizou o Bracho Se vocês quiserem ver, vai lá ver no canal dele Então é isso aí, vamos focar aqui no nosso time aqui Contra o time do 3 Strongt aí na final da Libertadores E o time já está escalado, esse é o time aí Que a gente vem jogando aí os campeonatos, vai ser o mesmo time Só uma mudança aqui, eu tirei aqui Wang Jigbin, botei aqui Lucas Prato Está atravessando uma boa fase, ganhou o overall ali Deu uma melhora aí na sua overall Então eu vou deixar pelas laterais aqui Então é assim, vamos que vamos aí contra o time do 3 Strongt E isso galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali contra o time do 3 Strongt 0x0 por enquanto, já pode ser um golzinho ali E a gol do agente ali de Arrascaeta vai abrir para cá Aí nesse primeiro tempo é 2x0 ali, Rafael Carioca faz 2x0 aí Na nossa final aí da Libertadores, jogo de ida, jogo de volta Tem que ser também, vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil Não tem ninguém cansado Vamos que vamos ir para esse segundo tempo 2x0 em cima do time do 3 Strongt Bora aqui fazer uma mudança Vou mudar aqui Rafael Carioca, vou botar aqui Júnior Russo E aí só essa mudança Wang Jigbin será aqui no ataque Pronto, só essas Duas substituições, 2x0 em cima do time do 3 Strongt Cadê aqui, Libertadores E cadê aqui, Wang, Wang, Cleiton Jogou bem, Wang Jigbin entrou bem, entrou bem aí no jogo E Júnior Russo entrou bem também 5.3, a nota dele ali, estão pedindo aqui emprestado Carlos, eu vou emprestar ele porque ele tem Temos múltiplo Temos 3, não, é 2, era 2 só Só tem 2, eu vi 3 aqui, então beleza Eu pensei que ele tinha 3 atacantes esquerda Mas não, só temos um aqui Também vou emprestar esse Carlos, Carlão Andrade aí também Vamos pegar agora aqui o time do Bahia Aqui pela série A Estamos fora do G4 Estamos ali em 7, colocado Depois a gente vai ter que focar em entrar nesse G4 de volta Vamos pegar o time do Bahia Galera, eu vou botar o time em reserva Porque O time titular aqui A gente jogou muito fácil lá contra eles Então eu vou com o time titular aqui contra o time do Bahia Vamos que vamos encontrar a equipe do Bahia Vai ser dentro de casa com a nossa torcida E esse galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra o time do Bahia A 0 a 0 aí por enquanto Nesse primeiro tempo aqui pela série A do Campeonato Brasileiro E a 2 a 0 ali pra gente Rafael Carioca faz o segundo gol O primeiro não deu pra ver porque foi muito rápido 2 a 0 aí no primeiro tempo aí na Independência Foi um gol de Clayton Clayton fez 1 a 0 aí no primeiro tempo E Rafael Carioca ampliou Não tem ninguém cansado Vamos que vamos aí pro Pra esse segundo tempo 2 a 0 ali pra gente É a 3 a 0 ali Até Arashka ainda faz 3 em cima do time do Bahia Bora fazer a mudança Vou botar aqui o Wang Jigibin E é só essa mudança mesmo ali E é 4 a 0 ali em cima do time do Bahia É galera, conseguimos a vitória fácil Aí contra a equipe do time do Bahia 4 a 0 aí em cima deles aí Bora ver aqui onde a gente Será que a gente entrou Já no G4 lá Bora voltar Bora voltar aqui Nacional Estadual Cadê Aqui estamos Não Estamos ainda 7 no colocado ainda Com 34 pontos Jogo de volta aí Contra o time do Tristrong E eu vou com o mesmo time Vamos que vamos aí Contra o time deles E é isso galera Rouba a bola Começa o primeiro tempo ali Contra o time do Tristrong E 0 a 0 Por enquanto Pode sair um gol ali É gol deles ali Faz 1 a 0 aí Nesse primeiro tempo O time do Tristrong E a gente tá ganhando 2 a 1 2 a 1 aí no agregado Jeca faz jogo deles Deixa eu ver É Tem ninguém muito cansado Então Vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo Contra o time deles Ele só não pode empatar O jogo E a gol da gente Ele conseguindo fazer um gol ali E a 2 a 1 ali Nossa A gente tá com o título Por enquanto Mas Aquele Um golzinho ali Deles ali É perigoso Então Vou botar aqui Júnior Russo Mais marcação no meu campo E o Wang Jigibinho aqui no lugar de Lucas Prato É só essas duas substituições É só essas duas substituições Vamos que vamos aí Pra esse arrastante aí do segundo tempo Pode sair mais um Golzinho A gol do time Do Tristrong E a gol da gente ali Conseguiu fazer um golzinho aí Com o Júnior Russo E tem um Muzum Pênalti galera Pode ser o gol do título aí Em cima do time Do Tristrong Nossa Se a gente não pode perder esse gol aqui Vou botar Clayton Eu vou deixar com Clayton Eu nunca botei ele pra bater pênalti Mas tomara que ele faça esse gol ali Se prepara com força E Ah que bancada Perdeu Perdeu um pênalti ali No Clayton aí Nossa atacante Eu não sei se a gente conseguiu o título Bora ver aqui Cadê a coisa de Não sei onde é Aqui Rank de técnico Não Aqui Onde tem Nossa Tem um Você anda aqui Vê essas Essas bostas Não me esqueci Então vou vir aqui Aqui é mais rápido Bora ver aqui Na série No Atlético Mineiro Troféus E é isso aí Conseguimos o título Lá em cima Do time lá Do Dos Tristrong Nossa Pensei que a gente não ia conseguir Esse troféu aí Foi suado Conseguimos ali Mas com um gol Um pênalti ali Perdido No finalzinho Dois títulos aí Com o time No Atlético Mineiro Vamos pegar aí O time do Paraná É o 20º colocado aí É o lanterno do campeonato Vamos que vamos aqui Eu vou deixar assim No 4-4-2 Mesmo só temos ali Um desfalco mesmo ali Mas temos quem colocar aqui Douglas Santos E O Ang Jigibin Lucas Prato Não vem atravessando Uma boa fase Vou deixar aqui O Ang Jigibin Vamos que vamos aí Contra o time do Paraná Vai ser Vai ser fora de casa Vai ser um jogo difícil Vamos que vamos E é isso galera Rola a bola Começa o primeiro tempo ali Contra o time do Paraná 0 a 0 E por enquanto Já tem uma amarelada ali Lucas Pará Aí do time deles E a gol da gente ali No Cleiton Faz 1 a 0 Pode sair o segundo E a 2 a 0 E novamente Cleiton amplia Faz 2 a 0 E no primeiro tempo Favorito é o nosso time Então Está dando a lógica Então Vamos que vamos aí Para o segundo tempo 2 a 0 Contra o time Do Paraná Vamos fazer aqui Uma mudança Bora botar aqui Júnior Russo Júnior Russo Está cansado O Romulo aqui Então Vou botar aqui Cáceres E Na laterais Vou botar aqui Gabriel França Pronto Só essas Duas substituições Vamos que vamos aí Para o restante do jogo 2 a 0 Em cima do time Do Paraná Vai acabar o jogo Conseguimos mais uma vitória Aqui na Série A E voltamos aí Para o G4 Agora foco total Aqui Na Série A Não Calma Porque não foco total Aqui Porque ainda tem A Copa do Brasil Que a gente ainda Está participando Estamos também Eu não sei Onde é que a gente Já me esqueci Galera Vamos ver aqui Copa do Brasil A gente está na Quarta de finais Vamos pegar o time Do Bahia O Bahia ganhou fácil Aí na Série A Tomara também Que seja um jogo Fácil Mas não sei Quando é que vai ser Deixa eu ver aqui Vai ser Ah Vai se Daqui dois jogos Vai ter Vai ter o jogo Então Dá tempo De a gente jogar Contra o time Do Grêmio Então vamos Que vamos pegar É o terceiro Colocado aí Do campeonato Deixa eu ver O que a gente Pode fazer Nosso time Não está muito cansado Mas nossa Zaga está cansando Muito Então Vou tirar Queraso Vou botar aqui Laporte E vou levar Sousa Avila Pronto Só essa substituição Ali No ataque Cleiton Está cansado Mas vou deixar ele E vou botar aqui Lucas Prata Vamos que vamos Encontro o time Do Grêmio Vai ser Dentro de casa E é isso galera Rola a bola Começa Primeiro tempo Contra a equipe Do Grêmio 0 a 0 E por enquanto Aqui No Independência Aí 23 mil No estádio É gol deles Ali Luan Faz 1 a 0 No primeiro tempo Já começamos Levando o gol Nossa Está muito cansado Aqui O Alisson Então Eu sei Que a gente Não deve fazer Com a substituição Aqui Na zaga Porque A zaga Cai de rendimento Mas Está muito cansado Ali E É só Essa substituição Contra O time deles Estão jogando Pelo meio Então vou deixar Ainda Pelas laterais 1 a 0 Para o time Do Grêmio 2 a 0 E a gol Da gente Ali Ramo Lorteiro Faz 1 Então galera Já que a gente Está perdendo Bora botar o time Para cima Vou botar Aqui Júnior Russo Aqui E É Só essa substituição Vamos que vamos A imprensa Restante do jogo 2 a 1 Ali para o time Do Grêmio E a 3 a 1 Ali Lua novamente Amplia E é Não conseguimos Aqui a vitória Será que dá para empatar Não deu 3 a 2 Contra o Grêmio Jogam No finalzinho Do vídeo Mas não conseguimos A vitória Voltando A gente Está É mesmo Está Até esquecido A gente Já está Com a vaga Na Libertadores Do próximo ano Porque a gente Conseguiu o título Então está de boa Já estamos Na próxima fase Então Focar O que aqui Então bora Tentar Chegar nessa liderança O Palmeiras está Ali com 50 pontos Acho que é difícil Mas vamos tentar Faltando um bocado De rodada Tomamos na rodada 24 ainda Então galera É isso aí O vídeo vai ficando Por aqui O vídeo ficou É ficou um minuto A mais aqui Então vou finalizar Por aqui É isso aí galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem o like Compartilhem Nas redes sociais Galera Ative com seus amigos E até o próximo vídeo Fui